E olha, minha gente, cinco pessoas foram presas por associação criminosa em Presidente Prudente. O grupo abordado pela PM é suspeito de praticar furtos de eletrônicos e roupas em várias cidades. Rubens Nakato está na delegacia participativa e ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que a polícia chegou a ter esse grupo, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A polícia estava fazendo uma fiscalização de rotina, uma blitz de rotina, policiais do BAEP, inclusive, quando se depararam com um carro com placas de Brasília. Havia quatro pessoas nesse carro. Quando os policiais se aproximaram do carro, o grupo apresentou nervosismo, ficaram nervosos ali. E o que eu sempre digo, apresentaram aquele típico sintoma da ilegalidade. Foi então que os policiais decidiram abordá-los. E ali em revista, em conversa com esses integrantes, todos apresentaram conversas desconexas, enfim, contraditórias, né, sobre o destino em que eles estavam tomando, de onde eles viam, pra onde eles iam. E a polícia acabou revistando o carro, descobriu que eles estavam em um hotel aqui da cidade, uma região central aqui da cidade. Foram até esse hotel, né, e pediram ali pra revistar os quartos também, né, essas quatro pessoas estavam em dois quartos. Quando os policiais foram fazer a revista nesses quartos, encontraram vários objetos, entre roupas, sapatos, bolsas, cosméticos e aparelhos eletrônicos, novos, aparentemente novos ali. Muitos estavam ainda com aquele lacre de segurança que a gente costuma ver, né, nos mercados, enfim, nas lojas que colocam aqueles lacres pra evitar justamente esses furtos. Bom, essas quatro pessoas foram presas, né, porque estavam com esses objetos aí, trazidas aqui pra delegacia participativa de Presidente Prudente. Mas antes dos policiais trazerem essas pessoas pra cá, viram em um dos quartos que havia cinco marmitas. Eram quatro pessoas, né, aparentemente, num primeiro momento que a polícia tinha abordado aí esses integrantes dessa quadrilha. Eles negaram que havia um quinto elemento, né, que integrava aí essa quadrilha. Bom, quando os policiais trouxeram essas quatro pessoas aqui pra delegacia participativa, estava registrando, né, o BO aí dessa ocorrência, o funcionário do hotel ligou aqui para os policiais, dizendo que um rapaz tentou entrar, né, num dos quartos. Esses próprios funcionários tentaram deter aí este rapaz, que ele tentou fugir. Os policiais voltaram até as redondezas ali do hotel, fizeram buscas e encontraram aí este homem, que a princípio tentou dar uma de malandro pra cima dos policiais, apresentando um documento falso de identidade, mostrando que ele era menor de idade. Bom, e mesmo assim ele foi apreendido, né, a princípio trazido também aqui pra delegacia participativa. Os policiais revistaram também o celular dele, encontraram diversas mensagens, né, por aplicativos de mensagens, onde ele pedia ajuda para uma outra quadrilha pra tirar ele aqui da cidade, né. Inclusive ele recebia aí cerca de 500 reais, ele disse depois aos policiais, que recebia cerca de 500 reais pra ajudar na prática desses furtos, né. Os produtos, todos aí seriam levados para Brasília, para serem comercializados por lá, viu. E essa quadrilha, ela praticava furtos não só aqui em Prudente, mas várias outras cidades da região, inclusive em Araçatuba. Aí, todos acabaram confessando, a polícia descobriu que esse suposto menor aí não tinha nada de menor de idade, é um rapaz de 20 anos de idade, e todos foram presos aqui na delegacia participativa de Presidente Prudente. Neste momento, eles foram levados para o fórum da cidade pra prestar ali, pra passar por audiência de custódia. O juiz vai decidir se eles ficam ou não presos. Mas a polícia já disse que tem elementos suficientes pra manter todos aí presos, viu, Casagrande? E como tem, você trouxe em detalhes aqui pra gente essa história toda. Quem diria que uma marmita poderia indicar, gente, que poderia ter um quinto elemento nessa história toda, viu. Tá uma história curiosa, viu, muitos detalhes aí que chegaram que a casa caísse pra esse bando, todo mundo atrás das grades, ao que tudo indica, vão continuar e vão dar um pouco de sossego, né, Nakato, pros comerciantes aqui da região. Obrigado pela participação ao vivo, uma boa semana pra você.